E aí pessoal, beleza? Vocês todos bem vindos aqui ao canal do MacLei. Desculpa aí a latição dos cachorros, mas eu tenho que fazer o vídeo e esse horário está criando uma iluminação boa. Hoje nós vamos fazer aqui um unboxing, a apresentação da nova luva do canal que eu comprei. É a luva X11 Blackout, só que é a versão dedo inteiro. Eu tenho aquela de meio dedo e eu comprei agora a versão dedo inteiro. E aí eu completo o meu kit de luvas para andar de moto. Então vamos lá. Como vocês viram no review da minha luva Mad Bike, ela já está bem ruimzinha. Aqui veio alguma coisinha aqui dentro. Vem um pedacinho daqui. Vem esse tiquetinho aqui, X11. E essa aqui é a luva Blackout, dedo inteiro, como eu acabei de falar com vocês. O tamanho 3G. Deixa eu... opa, vou adicionar aqui para vocês verem direitinho. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí. É uma luva totalmente poliéster. Ela tem a função touch nos dedos polegares. No dedo polegar ela tem a função touch aqui. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Tem um tecidinho diferente, que é o touch apenas no dedo polegar. Reforça entre os dedos. Silicone nos dedos indicadores. Provavelmente vai poder facilitar a pilotagem. E também pode ser que ajude para o touch. Reforça em borracha nos dorso das mãos. Proteção em borracha na palma e nos dedos. E proteção em rígidas em polipropileno injetado. Então vamos lá. Vamos abrir. Vamos tirar aqui. Deixa eu arrebentar essa cordinha aqui. E essa outra aqui também. É isso aí. Vamos aproveitar e vestir dessa mão, que é mais fácil. Primeiro vamos mostrar aqui a luz para vocês. Como vocês podem ver aqui, tem o reforço aqui nos dedos. Esse reforço aqui, nesse dedo aqui, entre esses dedos. Na palma da mão tem o reforço aqui. Também, caso você caia assim, no chão. Tem esse reforço aqui. E tem esse reforço aqui em polipropileno, em plástico, em borracha. Não sei qual o nome certo disso. Porque esse reforço é para essa parte aqui, né? Geralmente, como eu já caí, infelizmente já experimentei, como mostrei no review daquela luva Mad Bike. Essa parte aqui é a primeira parte, nas primeiras partes do mão, a tocar no chão. E é onde você concentra a maior parte do seu peso. Então ele tem esse reforço para essa parte. Aqui, na parte de cima da mão, tem esse reforço aqui, desses ossinhos aqui, né? Que liga a palma da mão e os dedos. Tem esse reforço. Aí, em volta dele, é tipo um tecido bem mais grosso, mais resistente. Aqui, para essas partes aqui do dedo, tem esses reforços aqui. E é um reforço. Eu achava que era uma ventilação, mas não é, porque não tem nenhum buraco aqui de ventilação, nem nada. Em todos os dedos. E aqui, no polegar, não tem reforço na parte de cima. Apenas essa parte aqui da abertura. Tem reforço também, além da logomarca da X11 aqui. Essa parte aqui, além dessa logomarca da X11, ela também ajuda para reforçar essa parte aqui também. É um reforço. E o tecido aqui também é mais grosso e é mais acolchoado. É um tecido mais acolchoado, mais fofinho. Internamente, temos aqui a etiqueta, que vem o modelo e o tamanho. As instruções de lavagem aqui, padrão. O número do modelo, provavelmente. E internamente, você percebe que ela é bem acolchoada. É um pouco fofinha. E vamos aqui experimentar. Aqui é o velcro que prende. Você vê que ela passa. Tem umas luvas que ficam bem mais para cá, assim. A própria modelo anterior, dessa luva que eu tive, que eu fiz o review, ela ficava mais para cá, assim. Essa não. Essa já fica um pouquinho mais para cima. Legal. E aqui você fecha o velcro certinho. E está certo. Está bem posicionada aqui na mão. Fica realmente nesses dedos aqui. Nesses ossinhos aqui da mão. Ela fica bem nessa parte mesmo. E bem confortável, né? Por esse tecido, com o tempo, ela vai alargar, vai se moldar melhor a sua mão. E ela não incomoda os dedos. Não incomoda muito os dedos, não. Deixa eu experimentar a outra luva também. Essa é a minha outra mão aqui. Minha mão esquerda é maior, né? Então, geralmente, é mais difícil. Mas até que entrou bem. Entrou fácil. A luva nova. A primeira vez que eu vesti, foi na loja que eu comprei. Comprei em loja física. E a segunda vez que eu estou vestindo agora. Ou seja, a luva... Eu só vesti para puximentar e já tirei a luva. Quer dizer... Entrou muito fácil. Como o meu pulso aqui é mais grosso, é mais difícil de fechar. Mas fechou bem. Ó. Bem fechado. Aqui em área, em detalhe, essa parte de borracha daqui, ó. Cadê? Aqui. A parte aqui emborrachada. O touch aqui. Nessa parte aqui do dedo. Que fica o dedão touch para você usar e tal. Mexendo no celular. Esse reforço aqui. Ela me parece o seguinte. A X11. O tamanho de luva da X11. Ela mudou a numeração das luvas. Aquela luva que eu fiz no review. Ela era a GG. E aquele GG. É maior que o GG dessa. Mas é menor que o 3G dessa. Dessa versão mais nova. Ou seja. O padrão de numeração das luvas mudou um pouco. A GG atual fica apertada na minha mão. Já a GG anterior ficava melhor. Só que essa aqui é 3G. E a 3G dessa é um pouco maior do que a GG do modelo anterior. A X11. Dessa Blackout. Ela fez algumas avaliações. Principalmente essa parte aqui do pulso. Que antigamente ela chegava até aqui só. Agora está chegando até aqui. Ficou um pouco mais comprida. Ela fez uma... Com certeza. Não tem nada oficial da X11. Mas como cliente. Por já ser cliente deles há algum tempo. Já usar o produto deles há algum tempo. Com certeza avisa. Eu tenho certeza que eles fizeram esse tipo de mudança. E até com melhor a numeração do tamanho deles. E eu achei. Eu gostei. E a luva já está... Ela está... Não precisa nem alargar. Ela só vai moldar um pouco ao tamanho da sua mão. Então eu gostei bastante pessoal. Bom. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. De um box de review. De apresentação da luva aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Liga como está passando aqui embaixo. Está bem. Vão estar tudo na descrição do vídeo. E essa luva eu gostei bastante. Eu recomendo bem ela. Para uso urbano. A versão dedo inteira. E a versão de meio dedo. Também eu recomendo para cursos de deslocamento. Principalmente quando você vier aqui pegar documento. Alguma coisa. Que não precisa nem tirar. E essa dedo inteira. Para os demais uso urbano. E até em viz. Para você se deslocar tranquilamente. De casa ao trabalho. De casa à faculdade. Esse caminho. Beleza? É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí. O vassureiro ficou gritando aí no fundo do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.